O governo federal decidiu prorrogar até o dia 10 de julho o atendimento remoto nas agências do INSS. Uma portaria decretando a medida foi publicada hoje no Diário Oficial da União. Com a prorrogação, as agências do INSS serão reabertas a partir do dia 13 de julho e de forma gradual. Serão priorizados, nesta primeira etapa, serviços de perícia médica, avaliação social, cumprimento de exigências, justificação administrativa e reabilitação profissional. Mas para qualquer um destes serviços, o segurado deve realizar agendamento pelo site ou aplicativo Meu INSS ou pelo telefone 135. O INSS suspendeu atendimento presencial no final de março devido à pandemia do novo coronavírus. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.